Bom dia senhores, estamos aqui na Barra do Rio, dia amanhecendo, faltou uma meia hora para o sol nascendo, mas os triquinhos já estão ativos, vamos ver se sai mais, tchau! Que bonito, sol nascendo, pescadinho, peixe não está batendo, mas está bonito, pense num negócio bonito isso aqui, só bateu aquele primeiro robalinho, bateu mais aqui, vou mudar de ponto agora, só esse visual aqui já está valendo acordar cedo, puta que pariu! Show! Primeiro flechinha ou peva, sei lá, ai tomara que no Storytip, está dentro, está encharutado, acho que é um peva, o alvarinho como é que está, oh delícia! Fica boa danada o pevinho para você! Volta aqui! Ai meu Deus, vai estourar o Tilt! É na varinha aqui! Eita! Olha! Mosquinha, ainda bem que não pegou, pensei que o Chicharotá não chorotou não, show de bolo pervinha, fazer uma fotinha dele aqui! Pronto para fazer a soltura, tirei o azol, lindão, valeu! O pontinho está produtivo hoje, mais um flechinho, acho que é um flechinho, sei lá, vamos ver se sai mais alguma coisa aqui, está bonita a água, está subindo a maré, apesar da chuva a água está preta, mas está legal! Vou liberar ele aqui, mais um aqui, não sei se é a mosca ou se sou eu que estou dando sorte, mas ela só está ferrando assim, no beicinho, no cantinho da boca, está ótimo porque está economizando o Tilt! Já peguei sei lá, muitos, a maré está enchendo, eles estão bem ativos hoje, está ótimo! Não são grandes, mas está bom demais a brincadeira! Só para registrar rapidinho, eu peguei uma sardinha do Jiguinho, caiu aqui! Mas enfim, está aí a bichinha! Não para de pular, está na água aqui! Vamos embora! Mais um mini trick! Esse aqui eu vou estar encerrado por hoje! Muito obrigado pela atenção pessoal! Tchau! Finalmente, consegui pegar o peixinho que eu vim atrás aqui hoje, uma caranhazinha! Ah, legal! É marinho, vou na casa! Delícia! Vem cá minha, olha! Pequenininha, mas é forte bichinha! Linda! Ui, olha! Será que é a história do meu típet? Volta! Olha só! Que bonita! Linda! Pequenininha, mas linda! Hum! Não dá nem um palminho! 30 cm! Olha só! Não é ferrou! Só no cantinho da boca! Impressionante! Bom demais! Vou liberar ela aqui! Tirei o anzol! Qualquem? Agora vamos soltar bichinha aqui! Calma! Calma! Uh! Hihihi! Agora eu vou embora de verdade! Valeu demais hoje aqui! Tá muito bom isso aqui! Tchau, tchau pessoal! Uau!